Ora, o técnico vai para um jogo contra o Ceará, vence de 2 a 0, com seu esquema postado, com um volante, aliás, dois volantes, sendo que um com muita qualidade, que é o Cássio, para sair para o jogo, juntando lá com o Luiz Alberto, com jogadores de meio atacante. Então, o time muito bem na partida contra o Ceará, lá em Fortaleza. Aí o técnico vem para Salvador, com o resultado na mão, podendo jogar com o regulamento. Não que o Vitória fosse ser um time defensivo, fosse ficar só atrás, não, está jogando dentro de casa, agora, com a postura equilibrada, com sua defesa compactada. Então, o que foi que o técnico fez? Para que o torcedor entenda o maior erro do técnico Caio Júnior no jogo de ontem. Ele tirou o Cássio, colocou o Mancha, e o pior de tudo, ele colocou o Mancha como terceiro zagueiro, e colocou o Luiz Alberto como volante, que não é volante, o Luiz Alberto é o segundo volante. Colocou como primeiro volante, na frente de zaga. Ele tentou colocar como primeiro volante, mas o Luiz Alberto não cumpriu essa meta do técnico, ele foi jogar no meio de campo. Então, ficou um buraco na cabeça de área do Vitória. Então, errou o técnico Caio Júnior aí. Então, todas as vezes que o Ceará vinha para frente, achava aquele buraco e ficava fácil jogar.